Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. E no vídeo de hoje eu queria perguntar para vocês, vocês sabem o que é afrofuturismo? Se você não sabe o que é afrofuturismo, eu vou contar um pouquinho para você. Afrofuturismo é uma tendência filosófica, científica e cultural, onde elementos da cultura africana são associados a ciência, ficção científica, filosofia e outros conceitos cosmológicos e mágicos não ocidentais. Feito esta introdução, eu queria dizer que tudo isso e mais um pouco você encontra em Pantera Negra, o Império Intergaláctico de Wakanda. Mais detalhes depois da vinheta! Hora então de falar sobre Pantera Negra, o Império Intergaláctico de Wakanda, parte 3. Essa HQ, ela vem aí para complementar a aclamada fase do Pantera Negra pelas mãos do Tanerice Coates. Trata-se de um HQ de 136 páginas, em capa cartão, capa dura e custando R$ 52,90. Eu acho que eu sou um dos últimos entusiastas que acompanha essa série do Pantera Negra à medida que vai sendo lançada e um pouco disso é culpa da editora que escolheu um formato mais luxuoso para lançar e por conta disso afastou muita gente com os elevados preços. Esse primeiro número lançado já no distante, ano de 2018, custava R$ 30 e poucos e esse último agora chegou na casa dos 52, mas lembramos que o número 1, o Império Intergaláctico de Wakanda número 1, chegou pelo lançamento a preço de R$ 69,90 e não dá para imaginar que as pessoas estejam tão dispostas assim a investir em um personagem que não é tão popular, um valor tão alto, né? Mas, dito isto, o título do Pantera Negra, ele teve duas fases. A primeira fase foi a fase estabelecida por Tanerice Coates para explorar e conhecer um pouco mais do universo de Wakanda nesses primeiros cinco encadernados, né? E depois a gente teve essa segunda fase, que foi a fase intitulada do Império Intergaláctico. Todas elas têm vídeos aí de review no canal. Hoje eu vou focar em comentar esse último encadernado. E por que esse encadernado ele é surpreendentemente bom? Porque o último tinha deixado uma impressão de que apesar de o Tanerice Coates ainda se manter na sua pegada afrofuturista, o que nós temos aqui é escancaradamente ele rediscutindo o papel do Pantera Negra, do T'Challa, como um rei que se tornou escravo, né? Um rei que foi desprovido da sua liberdade, que foi desprovido da sua coroa, que foi desprovido da sua nação e uma nação que perdeu o seu supremo, o seu gestor, o seu comandante supremo, aquela pessoa que é a sua referência. E é justamente o ponto de interseção que a gente vê nesse encadernado. O rei está de volta, o rei T'Challa recuperou as suas memórias, ele foi transformado em escravo e tal como o personagem do gladiador e tal como o Spartacus, ele se tornou um escravo que liberou uma rebelião e agora que a rebelião foi bem sucedida, ele deseja retomar para casa. Para quem não acompanhou o review das últimas edições, ela começa do ponto de partida de que o rei T'Challa, o Pantera Negra, ele acorda num outro lugar, num outro país, num outro planeta e ele não se lembra quem ele é, ele só sabe que ele é escravo. E esse arco do Império Intergaláctico, ele dialoga muito com essas questões de como seria o futuro de uma galáxia que tivesse sido conquistada e colonizada pelos wakandianos, né? Como que seria o futuro do ponto de vista africano? E será que teria diferença, né? Então o que a gente tem aqui é uma nação africana soberana que mandou exploradores para o espaço, esses exploradores acabaram não indo para o espaço, mas indo para outro tempo no espaço e eles criaram uma extensão de Wakanda que se transformou em um império, só que ela distorceu tudo aquilo que o Pantera Negra e os wakandanos imaginam e representam. Então o Tanner Hessey Coates, ele consegue elaborar uma história que é, ao mesmo tempo, uma ficção científica de altíssima qualidade, mas também promove uma reflexão de tipo quantos negros que foram escravizados eram reis em suas terras? Quantos negros que foram trazidos forçosamente para o Brasil e para outras partes do mundo eram de famílias reais, tinham relevância nas suas tribos, nas suas comunidades? E como foi para eles, em determinada situação, serem transformados em meros trabalhadores braçais, forçados a dedicar sua vida a enriquecer pessoas com as quais eles não tinham qualquer relação e não nutriam qualquer tipo de simpatia e vice-versa? Então é uma reflexão muito profunda essa que o Tanner Hessey Coates propõe, lembrando que é um jibite super-herói, né? E aí ele resgata um pouco disso quando ele traz a tempestade para uma conversa com a Anaquia que é o fino de um diálogo de duas mulheres adultas discutindo a relação das duas amarem o mesmo homem, sabe? E sem barraco, sem tristeza, sem melindre, é uma discussão poderosíssima. Enquanto isso está acontecendo, nós temos o T'Challa lidando com a deusa Bast, que está incrivelmente desapontada com ele, por ele ser seu avatar, então ela é, na verdade, uma deusa em crise. E também a gente vai perceber que na ausência do T'Challa, o Akanda se saiu muito bem. Principalmente por contar com algo que tinha acontecido lá na fase anterior, que era as divindades africanas terem ido embora, os orixás abandonaram o Akanda, e por conta disso muita coisa aconteceu. Aqui eles estão de volta, e aí começa aquele questionamento. Nossa, se as divindades nos abandonaram quando o rei estava e retornaram quando o rei partiu, pode ser que o problema seja o rei, né? Então é uma HQ que ela proporciona diversas reflexões, é muito rica, é muito interessante, e eu continuo aí empolgadíssimo com essa fase do Pantera Negra, do Tanner R.C. Coates, que deve ter mais um encadernado para daí concluir essa série, que para mim é uma das melhores que vem sendo lançada nos últimos anos. Queridos, como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom, forte abraço e até a próxima!